A CIDADE NO BRASIL Formosa, esses peitos pequenos, cheios, esse ventre, o seu redondo espraiado, o vinco da cinta, o gracioso umbigo, o escorrido das ancas, o púbis, discreto, ligeiramente alteado, as coxas esbeltas, um joelho único, suave e agudo, o coto de um braço, o tronco robusto, a linha cariciosa do ombro. Afrodite, não chorei quando te descobri, aquele museu plácido, tantas memórias da Grécia e de Roma, tantas figuras graves, de gestos nobres e de frontes tranquilas, abstratas. Mas aquela sala vasta, cheia, não era uma necrópole, era uma assembleia de amáveis espíritos, devagadores, entre si trocando serenas, eternas e nunca desprezadas razões formais. Afrodite, Afrodite, tão humana e sem tempo, o descanso desse teu gesto, a perna que encobre a outra, que aperta o corpo, passo, repouso, defesa, a doce oferta desse pomo tentador, peito e ventre, e um fumo, uma inversão tão subtil e tão provocante, de pudor, de volúpia, de reserva, de abandono. Já passaram sobre ti dois mil anos? Estranha obra de um homem, que doçura espalhas e que grandeza! És o equilíbrio e a harmonia, e não és senão corpo, não és mística, não és acervas, não angustias, geras o sonho do amor. Praxíteles, como pudeste criar Afrodite, e não a macerar, delapidar, arruinar, na ânsia de a vencer, gozar? Tinha de assim ser, eternizaste-a, a beleza, o desejo, a promessa, a doce carne. E aí